E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Adino, então já vão deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal Porque hoje o tema aqui é Playstation 5 e mais precisamente sobre a sua compatibilidade É, nem sei se existe esse termo aí, compatibilidade de mídias, porém é o que a gente vai testar aqui hoje Então eu separei aqui mídia CD, né? CD de música aqui do Michael Jackson Separei também uma mídia DVD, né? Que é o DVD duplo aqui do Toy Story Toy Story 1 e Toy Story 2 pra gente fazer o teste E também a maior curiosidade, né? Que mais surgiu dúvida aí nos últimos vídeos Envolvendo aí um filme Blu-ray pra ver se roda ou não no Playstation 5 Será que roda? Né? Vocês acompanharam recentemente aí no canal um vídeo sobre a sua retrocompatibilidade Então lá vocês viram Playstation 1, Playstation 2, enfim, todos os consoles da Sony, né? E lá teve jogo que funcionou, teve jogo que não funcionou Então fica a dúvida aí pra ver se o Blu-ray do jogador número 1, né? Pra ver se um Blu-ray de filme de fato funciona ou não Mas vamos deixar ele por último e vamos começar aqui da ordem que eu deixei Começando aqui o teste envolvendo um CD de música Então aqui nas minhas mãos tá o CD Bad do Michael Jackson, meu CD favorito Pra mim é o melhor CD dele, melhor até que o Thriller Depois vocês comentam aí a opinião de vocês E bom, vamos fazer os testes aqui É claro, né? Passando aqui rapidinho Vocês conseguem ver, né? As músicas, né? O CD de música comum CD original, ó Infelizmente não teve nada diferente É só um branco aí escrito Bad E aqui tem kart com as letras das músicas, etc, etc Mas enfim, vamos ao que importa testar aqui o CD Bad no Playstation 5 Vamos lá então ao primeiro teste Colocando aqui o CD, né? Do Michael Jackson Mídia CD, né? Sendo assim é mídia CD Pra gente fazer um teste aqui Pra ver o que acontece dentro do Playstation 5 Será que ele vai rodar? No Playstation 1 eu sei que rodava, né? Mas depois do Playstation 1, confesso que eu nunca mais testei Até porque ninguém coloca CD de música dentro de um videogame, né? Aqui, ó Aparentemente tá tentando ler Tá fazendo alguma coisa ali Mas Acho que não vai rolar nada, não É, infelizmente não roda O videogame até começou a fazer um barulho diferente aqui Eu acho que ele tá até indignado Como que alguém coloca um CD de música no Playstation 5, né? Mas enfim, não funciona Agora vamos de DVD com Toy Story 1 e Toy Story 2 E eu até separei isso aqui de propósito Pra de fato apresentar pra vocês Porque essa edição aqui Ela é especial Ela é meio que de colecionador, né? Bem rara de se encontrar Que é uma versão aí americana Então vocês conseguem ver que tá tudo em inglês E de fato tem os dois DVDs originais aí Do Toy Story 1 e do Toy Story 2 Aqui, ó Toy Story 1 e Toy Story 2 Os dois aí originais E por ser original, né? Por ser uma mídia um tanto quanto diferenciada Tem também algumas coisas aqui diferentes nos encartes, ó Então olha aqui, ó Disney Magic Movie Rewards Espero ter falado certo, ó Six Points Não sei como funcionava aqui esses pontos Provavelmente a gente podia trocar por alguma coisa Não sei como que é, ó A data é 2001 Olha só Então, de fato aí é uma edição diferenciada De colecionador Tem mais coisa aqui, ó DVD aí, ó Vida de Inseto Pocahontas Umas coisinhas diferentes E também vem esse livrinho, olha só Com algumas promoções aqui Algumas coisas que vocês podiam trocar Olha aí, ó Toy Story 2 Só que O que eu queria mostrar mesmo Está nessa página aqui O jogo de Nintendo 64 Ó, e até o de Playstation 1 Se bem que isso aqui eu nunca joguei Mas o Toy Story 2 De Nintendo 64 E de Playstation 1 também, né? Era muito bom, cara Realmente Esses jogos antigos aí do Toy Story Eram muito legais Mas enfim, né? Já passamos aqui Já vimos tudo Vamos ao que interessa Cadê? Tira tudo aqui Vamos ao que interessa Testar aqui o Toy Story 1 No Playstation 5 Vamos lá então para o Toy Story Filme DVD aqui Toy Story 1 Né? Lembrando que tem o 2 ali também Mas eu vou testar o 1 Só faltava o 2 funcionar e o 1 não, né? Já pensou? Nada a ver, né? Bom Vamos ver o que que acontece Opa, já sumiu Reproduzir Blu-ray Disks e DVD É, galera Galera Pera lá que eu vou até pegar o controle aqui Galera Tem leitor de DVD Aqui dentro, hein? É Olha aí, ó Podia funcionar jogo de Play 2? Lógico que podia Funciona DVD Dentro aí Do Playstation 5 Então vamos tentar Cortar aqui Para de fato Dar play no filme Olha lá Funcionando aqui, ó Provando que está funcionando Provando que eu estou no Playstation 5 E está funcionando DVD de filme Olha que da hora E para ser sincero com vocês Eu realmente não faço teste Antes de gravar, viu? Realmente eu não sabia que ia funcionar Só tem ideia mesmo do Blu-ray, né? Blu-ray provavelmente funciona Mas DVD aí eu não sabia que ia funcionar não Vamos pular aí Olha lá, galera Funcionando perfeitamente É claro que infelizmente Eu não vou poder deixar, né? Rolar aí para vocês Mas Funcionando Eu realmente não sabia Muito legal mesmo E agora Vamos para o outro teste aí Envolvendo a mídia Blu-ray E por último aqui Vamos de jogador número 1 O filme do Steven Spielberg Que eu nunca assisti Eu aluguei Confesso que eu aluguei para vocês Justamente para gravar esse vídeo E também para assistir o filme aí Que eu nunca assisti, né? E ah, uma curiosidade É que eu não tenho nenhum filme Blu-ray Até hoje, cara Sério mesmo Tanto que eu tive que alugar Para de fato fazer o teste aí com vocês Então por ser alugada Essa capa aqui, né? É da própria alocadora E aqui também, né? A gente não vê em cart Não vê nada aqui Nem nada Apenas aqui A mídia do disco Então Vamos testar aí Para ver o que acontece De colocar aí Um Blu-ray de filme Dentro do Playstation 5 Vamos então para esse filme aqui De mídia Blu-ray E a gente já tem a certeza Que vai funcionar Porque aquela hora apareceu, né? DVD ou Blu-ray Realmente tem a opção De reproduzir o filme, né? Enquanto isso VandaVision Olha lá Ready? Player One Isso daqui já consegue até Sintonizar aí Que filme que é, né? Olha lá Então Vamos pegar o controle aqui E testar E olha lá Funcionando perfeitamente Perfeitamente aqui, ó Vocês estão vendo que eu estou mexendo Ele está mexendo lá E vamos colocar o Play aí No filme É Funcionando perfeitamente mesmo Olha só o cara aí Eu não sei quem que é Mas ele está falando um negócio aí Eu adiantei um pouco o filme aqui, né? Para mostrar para vocês E de fato, galera Funciona filme Blu-ray No Playstation 5 Tanto Blu-ray Quanto DVD, cara DVD realmente eu não sabia E aí, né? Fica a pergunta Por que jogo de Playstation 2 não funciona E mídia DVD aqui de filme Funciona, né? Fica essa pergunta aí Espero todos os comentários de vocês Respondendo essa pergunta Mas de qualquer jeito, galera Foi o último vídeo teste aqui no canal Provavelmente o último teste Se vocês tiverem outras, né? Recomendações Outras dúvidas aí Envolvendo o Playstation 5 Pode comentar, né? Que eu gravo o vídeo aí para vocês Mas de qualquer jeito Espero que vocês tenham gostado E muito obrigado pelo apoio Nesse mês de janeiro, galera Sério Esses vídeos aqui Eles foram mais por causa Que eu estava de férias, né? Não quis fazer algo mais roteirizado E mesmo assim Vocês curtiram demais Então Muito obrigado mesmo Como recomendação final Eu convido vocês Para conferir esses outros Dois vídeos Que estão aparecendo na tela Os dois estão envolvendo Testes aí Do Playstation 5 E a certeza Que vocês vão curtir Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Falou E tchau, tchau Quem é essa moça? E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.